Este vídeo é oferecido pela Nerd ao Cubo, uma caixa tematizada com muitas coisas diferentes a cada mês, vindo mais coisas diferentes. Este mês veio uma belíssima blusa aí do Mestre Kami, todo mês é garantido blusa na caixa com uma estampa totalmente diferente. Veio um bonequinho do Cubo do Pokémon, achei muito bonitinho, já vai ficar aqui no nosso cenário. Veio uma placa de metal, muito bonita também, do Star Wars, do Iodão. Veio um medalhão dos Dungeons & Dragons aí, e também veio uma HQ dos Vingadores com um quarteto fantástico. Todo mês uma caixa tematizada, e para você garantir a sua, acesse aqui o primeiro link na descrição e corre lá. Fala meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui de Resident Evil Village. Nós exploramos aí o que acontecia com a Alcina Dimitrescu em vídeos passados aí, o que que ela faz quando a gente não tá vendo, né? Quando a gente consegue mudar a câmera, e quando ela não está com o Ethan por perto, as ações que a Lady Dimitrescu faz. E hoje nós vamos fazer algo diferente, porém parecido ao mesmo tempo. Hoje vamos ver aqui o que que acontece com aquele bebezinho lá da casa, lá da Benevento, uma das partes que dá mais medo do jogo pra galera, inclusive. Vamos ver como esse bebezinho se comporta, né? Esse fetinho do mal aí, do Zé Graça. E o que que ele faz quando não era supostamente pra gente estar vendo. E eu vou confessar pra vocês que eu fiquei com muito menos medo depois que eu descobri em background o que acontece. Tipo você ver o making of de um filme de terror. A coisa fica mais tranquila, eu acho. Então vamos começar esse vídeo então, deixa seu like, se inscreve no canal, puxa seu banquinho, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Então, pra fazermos isso aqui, eu usei basicamente alguns modzinhos, né? O primeiro foi um que eu pude expandir a minha flashlight, a minha lanterna, pra conseguir ver muito melhor, eu ampliei um pouquinho o ângulo de visão também, e aí dá pra ver bem melhor o que o fetinho desgramado tá fazendo atrás de você, né? E aí a gente conseguir entender um pouco melhor o comportamento dele. Então quando a gente chega na casa da Benevento, né? A gente precisa fazer os puzzles, e aí quando a gente vai pegar, ali a chave lá no fundo do poço, é onde tudo falta luz, você começa a ouvir o barulho da criaturinha, e ela começa a te perseguir. Então quando você está indo pra direção da saída, é onde ela aparece a primeira vez no corredor, e vendo essa cena aí agora, sem dar a cena de uma forma normal, a gente consegue ver que quando a gente passa um momento ali no corredor, o jogo ativa, onde ele aparece atrás ali da parede, e pipoca ali na tela, então ele não tava ali te esperando antes, né? Ele aparece quando você cruza um ponto de evento do jogo, e aí ele começa a te seguir pela casa. Aí, né, aqui a gente fica bem desesperado quando a gente tá jogando Resident Evil Villas, a gente sai correndo pra fazer logo as coisas, e fica tenso pra caramba. Mas na verdade, cara, este inimigo, esse chefe aí, ele tem um comportamento bem padrão, e muito simples de jogar contra, quando você vê como é que funciona. Geralmente quando você vê ele, você corre, né? E vai às vezes dar a volta ali pra poder usar a chave, por exemplo, ou você se esconde em algum lugar. O fato é que a melhor coisa a se fazer é justamente se esconder. Eu peguei e me escondi em um dos armários ali do jogo, e fiquei observando o comportamento dele. Depois que ele não te acha por você estar escondido, ele retorna pra um ponto de origem. Esse ponto de origem é a saída ali da sala do manequim mesmo, onde você resolve o principal puzzle do jogo. E, né, quando ele passa, ele cruza ali, ele para de olhar e vai e volta, e ele cruza aquele ponto de evento, e ele simplesmente desaparece. Ou seja, diferente da Dimitrescu, que ela ia pra um ponto do mapa e ficava andando contra a parede, e caso você aparecesse, ela voltava a andar ao normal, aqui não, aqui o bebezinho simplesmente despauna, ele some do mapa e desaparece. E aí eu fiquei curioso, falei, pô, será que ele tem um ponto de aparição e um ponto de sumiço? E não, na verdade, quando ele some ali a primeira vez, ele não aparece mais, a não ser quando você realize outro evento que ele deve aparecer. Então, se você se esconder, esperar e parar de fazer barulho, ele simplesmente não vai aparecer em nenhum momento ali em que você não faça nenhuma ação que seja pra prosseguir nesta área. Curioso, então, depois que ele sumir, você pode andar por ali à vontade, sem medo de ser feliz. Você pode ir lá, né, usar a chave pra pegar aquele ícone pra você colocar na porta, ele não vai aparecer, você vai lá embaixo, tranquilo, e aí apenas quando você novamente vai lá embaixo e pega o fusível, quando você volta, né, que é aquela parte que você vai subir de volta, a porta abre e ele aparece, ali ativa ele novamente, onde ele reaparece. E aí você pode se esconder novamente ali na parte de baixo, onde tem a cama e tem um guarda-roupa. Se escondendo, o bebê novamente vai ver que não te achou e vai ativar o comportamento padrão dele. Então o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai voltar pelo caminho até cruzar aquela porta de novo. Eu segui ele usando a luz muito forte, então você consegue ver tudo que tá acontecendo ali, né, com uma ótima distância que não é o suficiente pra ele te detectar. E aí ele volta aquele caminho todo e vai ali pra sala do manequim, onde ele simplesmente desaparece de novo. E quando ele desaparece, ele não volta a reaparecer, a não ser que você faça o próximo evento. E não importa onde você esconder, se você conseguir ficar escondido em algum lugar em que ele não te detecte, ele vai voltar pra esta área padrão e vai sumir até a próxima ação ser feita. A próxima ação aqui no caso seria colocar os fusíveis ali pro elevador voltar a funcionar, que é onde ele spawna novamente pra te dar aquele medo, né. Do nada ele aparece, e aí você pode, se quiser, se esconder dele, inclusive aqui, o que não vale muito a pena, você já tá ali no elevador, né, mas ele também vai ter aquele mesmo comportamento de novo, de novo e de novo. Toda vez que ele aparecesse, ele teria esse comportamento, é o que tá programado pra ele, né. Então, basicamente, é isso que o bebê faz. Ele tem um comportamento muito básico em relação ao que a Dimitrescu tem, porque ela sempre tá ali andando pelo castelo, e é justamente feito pra você encontrar ela. Já o bebê, ele tem um comportamento diferente. Ele é feito pra você encontrar ele apenas quando você realiza determinadas ações dentro da casa Benevento. Ele não é o monstro feito pra ficar circulando, tendo uma rotina, andando ali pela casa, pra você trombar com ele de repente. O que eu acho que daria mais medo, né, na minha opinião. Mas, ainda assim, dá muito medo, e você, sem saber disso, você fica tenso ainda. Você fica fazendo as coisas meio rápido ali, achando que ele vai aparecer, e isso não acontece. Eu fiz uns testes meio loucos também, eu tentei prender ele dentro do elevador, usando outro mod aí pra eu ficar imortal, né. E não tem como, tá, eu tentei. Em alguns momentos, quando você entra no elevador, você vai muito pra trás, ele desliga a inteligência artificial do monstro, ele fica parado ali, a não ser que você volte a ficar perto dele, ele volta a reativar. Dá pra você colocar ele dentro do elevador, mas eu tentei ativar, e as vezes que eu ativei, o elevador funciona, só que ele automaticamente teleporta pra fora do elevador. Então, é uma parada muito louca que acontece aqui, mas não, não tem como fazer isso, não tem como colocar, expulsar ele pra fora do elevador, de forma nenhuma. Imagina se desse pra subir com ele, com você, não sei como que ia funcionar isso, acho que ia ficar muito doido o jogo e ia. Mas, basicamente, é esse aí, o comportamento dessa criatura medonha. Depois de descobrir um pouco sobre isso, eu fiquei com menos medo, porque eu sei que se se esconder, ele simplesmente não vai aparecer mais, em nenhum momento, se eu ficar zanzando pela casa, explorando, tudo bem que tem muita coisa pra explorar, mas se eu ficar lá explorando, ele não vai aparecer. Agora eu sei os determinados, e vocês também sabem, os determinados momentos, em que ele é feito pra ser ativado, que é no momento em que você, ali, entra no, que você encontra ele a primeira vez no corredor, e aí você pode se esconder, ele desaparece. O segundo momento, é quando você ativa o fusível lá embaixo, e o terceiro momento, é quando você coloca o fusível no elevador. E são três momentos assim, que você pode se esconder se quiser, e que ele vai desaparecer, e não vai voltar mais. É muito curioso isso aqui, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus queridos, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!